As pessoas estão morrendo em um hospital, quantas pessoas estão sentando uma cama e passam por vários aparelhos de última geração e lá os aparelhos não constatam, não revelam o motivo, o sofrimento, uma dor, ou essa infernidade que essa pessoa está morrendo. Aleluia! 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 Glória a Deus! Quantas pessoas outras que estão com o Zaqueu, tem casas boas, mações, carros deportados, mas são pessoas infelizes, são pessoas tristes, pessoas que gastam seu dinheiro, mas não tem prazer naquilo que gasta, naquilo que faz, porque é uma infelicidade tão grande, que morrói, que machuca, que fere. Quantas pessoas, irmão, acordam bem sorrindo, mas quando vai deitar, começam a chorar, as lágrimas começam a descer, e ele nem sabe porquê, que está tão triste, tão infeliz, porque isso é as horas do inferno, as horas do maligno, que vem na cor do braço, irmão, na terra. Deus perdeu o teu patrimônio, pra você ser vencedor da terra, tem um Deus que te abençoa, que viu o teu espaço, e traz as bênçãos, e traz a paz do que me pegou, é Jesus Cristo. E Ele não cobra dinheiro pra te abençoar, Deus não cobra, Deus não quer casa, Deus não quer água, Deus quer, aleluia, que você esteja um coração puro, e o meu Espírito reto, para que Ele vos abençoe. Eu quero que você obedeça, porque hoje, meus irmãos do povo, muitos, estamos desobedecendo, não querem andar conforme a palavra do Senhor, não querem andar conforme a doutrina, E a Bíblia diz que ela é não obedecer, do que eu sacrificar, e o povo está desobedecendo, e fazendo sacrifício, desobedecendo, e oferecendo sacrifício, e o sacrifício do povo, não é aleluia, é ouvido pelo meu Deus. Não é respondível, meu Senhor, glória a Deus, mas a Bíblia diz que aquele que se arrepende, alcança a misericórdia, se você arrepender, se você colocar de pé, e deixar Deus pegar as mãos, Deus vai te dar vitória, na caminhada da tua vida, a Deus vai abençoar, cada passo que você der nessa terra, Deus vai permitir, coisas grandiosas acontecer, no decorrer da vida, porque é promessa de Deus abençoar o Senhor. É promessa de Deus, você ter uma família abençoada, aleluia, glória a Deus, mas Satanás é o que fez, Satanás é a minha família dividida, o inimigo quer ver os filhos nas drogas, para ver os pais sofrendo, o inimigo quer ver os filhos no crime, para ver os pais defiando, perder o morro e desconto, nas velhacinhas, quantos drogas morrem e os pais choram, será que é meu filho, será que é minha filha, viaja, não sabe onde vai, não fala para o pai, não fala para a mãe, o pai trabalha, o pai de família trabalha, mas quando chega o final dele, o dinheiro vai para os pais, vai para isso, vai para aquilo, porque são pessoas que não colocam a sua vida na presença de Deus.